E a gente continua falando de assistência e de proteção em caso de morte. A diferença é que nos exemplos que você vê agora, quem busca ajuda são menores que por algum motivo foram criados pelos avós. Pelas regras do INSS, eles não podem receber pensão como os outros dependentes do segurado. Uma norma polêmica que tem sido questionada nos tribunais e, claro, tirar do sono de quem assumiu o desafio de educar e de garantir o futuro dos netos. O mundo de Sofia para. A cada história do avô. É uma filha que a gente tem, né? E traz muita alegria pra gente, né? Há quase dois anos, José Batista perdeu a única filha assassinada. A força para enfrentar a dor vem deste sorriso. Assim que nasceu, Sofia foi morar na casa dos avós, em Brasília. E continua por lá. É que José Batista conseguiu na justiça a guarda da neta, criada como filha. Uma missão nada simples, reconhece o avô. Ser avô é aquela parte boa da vida, da criança, né? Fazer tudo o que ela quer, tudo o que os pais não deixam fazer, os avós levam pra fazer. E ser pai é exatamente saber seus limites, ter criança, ir por ordem, colocou muita coisa. Então, a gente coordenar essas duas coisas é muito difícil. Enquanto se esforça para aprender a ser pai e avô, José não economiza atenção e carinho. Aos quatro anos, Sofia tem todo o suporte emocional e financeiro dos avós, o que não afasta a preocupação com o futuro. O desejo do militar aposentado é que, como dependente dele, a neta possa receber a pensão por morte. Eu tenho essa preocupação de garantir pra ela esse futuro financeiro pra ela, pra que ela possa, entendeu, se manter em nossa ausência. No recanto das Emas, cidade localizada a 30 quilômetros de Brasília, dona Raimunda também se preocupa com o futuro da neta. Apesar de não ter a guarda da jovem de 14 anos, ela se orgulha de poder ajudar na criação de Camila. Faz isso com a aposentadoria de um salário mínimo. A ex-empregada doméstica não vê a hora de realizar um grande sonho, ver a neta aprovada em um concurso público. Eu espero que ela, pelo menos, ela venha a ter uma qualidade de vida melhor, venha a estudar, querer estudar, pra crescer na vida, pra arranjar um bom emprego, chegar a uma faculdade. Isso é o meu sonho, é esse. E ela tem razão em incentivar a independência financeira da neta. É que pelas regras do INSS, o menor, criado por avós ou outra pessoa, não tem direito à pensão em caso de morte do responsável. A regra vale, inclusive, para as situações em que a guarda foi oficializada. Mas nem sempre foi assim. Em 1991, uma lei federal garantiu ao menor, sob guarda judicial, o direito à pensão em caso de morte do segurado. Cinco anos depois, em 1996, essa regra foi modificada. De lá pra cá, a questão passou a ser resolvida na justiça. É que uma outra lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, garante o direito à pensão por morte até que a pessoa complete 21 anos. Em Minas Gerais, um menor, criado pela avó, precisou recorrer aos tribunais para receber a pensão da segurada, que morreu em 2004. O processo veio parar nas mãos deste desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que encerrou a discussão. Pelo menos nesse caso. Neste confronto das duas leis, é que surgiu esta polêmica entre os julgadores. Mas, no nosso tribunal, essa polêmica não existe. Reconheceu a inconstitucionalidade da parte do Regime Geral da Previdência Social, que excluiu o menor subguardo judicial da relação de dependentes perefeitos previdenciários. O INSS recorreu da decisão, mas acabou perdendo a briga. Como se trata de uma decisão judicial, a gente vai cumprir, tá? E a Procuradoria, nossa defensora no caso, vai recorrer diante da lei previdenciária. Polêmicas à parte, Dona Raimunda não deixa de repetir sempre que pode o mesmo conselho. Trabalhar para se manter, não querer se depender de ninguém. Procura um trabalho para você ter o seu. José Batista também aposta na educação para garantir o futuro de Sofia e na decisão da Justiça para garantir a pensão da neta, se for preciso. É mais do que justo isso aí, não tem dúvida. O que é que é isso aqui? O que é isso aqui, não tem dúvida.